A Prefeitura iniciou mais duas grandes obras em Matão. O Complexo Viário, Túnel da Liberdade 2, vai ligar o Jardim do Bosque ao 4º Centenário, com uma passagem sob a linha férrea e três rotatórias. Também está em construção a ligação do Trevo de Motuca ao Jardim Popular, beneficiando toda a cidade e as empresas do portal Terra da Saudade. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Plantão policial com poucas ocorrências registradas, foram somente um acidente de trânsito com vítima e, além disso, um furto que aconteceu pela área central da cidade, por volta da 1h da tarde de ontem. Segundo informações da polícia, um estabelecimento comercial da rua Cesário Mota, no centro, foi furtado mediante arrombamento. O que aconteceu é que a porta de trás do estabelecimento estava arrombada e os meliantes acabaram levando quatro computadores, quatro CPUs no caso, um no-break da marca Bematec, seis impressoras da mesma marca, duas calculadoras, dois aparelhos de telefone sem fio e R$ 274,00 em dinheiro. A polícia fez diligências pelo local e agora entregou a ocorrência para a Polícia Civil proceder às investigações para ver se são localizados os responsáveis ou o responsável por esse furto. Sem mais, Alexandre Pompeo para o Boletim Informativo de Jornal Process.